Turma, olha só. Tem que ficar com esse ventilador fazendo... Porque eu já disse pra vocês, eu sou cobrinha. Não dá pra ter um ar-condicionado ainda não, porque a luz tá muito cara. E o calor aqui no Rio de Janeiro tá 40 graus na sombra, tá? Então vamos lá. Passa a posse de hoje, ó. Mas não vou fazer assim. Quem quiser fazer assim, pode fazer. Eu só vou fazer com essa fileira aqui. Porque foi uma encomenda, tá? Então vou fazer só com essa fileira aqui. A partir dessa fileira aqui, vocês podem montar essas fileiras pra baixo. Isso aqui, gente, é um porta lenço ou porta echarpe. Eu amo echarpe. Eu fiz isso aqui pra mim, porque as minhas estão todas jogadas dentro do armário. Casa de ferreiro, espeta de pau. Então, vem me aprender. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra você que chegou agora. Boa noite. A T&E Cláudio Velasco está apresentando pra mais um Passo a Passo. Ok, turma. Vamos então ao material que você vai precisar de um cabide. Gente, sem cabide, com aquelas entradas aqui. Um cabide reto, tá? Esse cabide aqui, ó, que eu fiz. É esse cabide aqui, que eu comprei. 5 cabides por 6 reais. Tá? Precinho bom. Pra você enrolar, você pode usar qualquer largura de fita. Até mesmo essa aqui, ó. Tá? Que você vai gastar menos fita. Eu fiz com essa aqui. Dá muito mais trabalho que você tem que ficar. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Tá? Mas como tava sobrando, eu fiz com essa. Essa aqui eu vou fazer pro laço. Essa aqui tem de largura. Ela tem 4 centímetros de largura. Pro laço. Vou precisar de 7 argolas. Olha o tamanho da argola. Ela tem 5 centímetros de diâmetro. Essas argolinhas aqui, ó. Porque eu vou encaixá-las aqui, ó. Ó. Tá? Primeiro você faz o quê? Encapa. Gente, eu preciso ensinar vocês a encapar um cabide, né? Senão seria muita vergonha. Muita vergonha na cara, hein? Eu tenho que ensinar a encapar um cabide. É só você fixar aqui e sair enrolando essa porcaria aqui, tá bom? Fica jateada comigo, não? Então, vamos lá. Já encapei aqui esse cabide. Já tá encapadinho. Agora, como é que nós vamos segurar aqui? Não tem bicho de certo em cabeça, gente. Olha. Como é que segura? Com fitinhas, ó. Você corta fitinhas e vai prendendo elas aqui, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui, eu só vou prender aqui em cima. E nas laterais. Você escolhe a largura da fitinha que você quer. Essa aqui, ela tem um centímetro de largura. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou pregar, cortar um pedacinho delas. Pegar o isqueiro, tá? Porque nós temos que impedir que a fita, vocês sabem que a fita, ela desfia. Então, nós temos que impedir que ela desfie. Deixa eu ver aqui. Tamanho que a gente vai trabalhar. O que eu fiz aqui, ó. Cortei fitinhas de seis centímetros, ó. Sete fitinhas pra cima e seis fitinhas que eu vou amarrar aqui na lateral. Com a cola. O bom, gente, é você fazer com a cola quente. Por quê? Porque seca rápido. Essa aqui cola no dedo e espicha pra um lado, espicha pro outro. Mas eu tô com preguicinha, sabe? De esquentar a cola quente. Então, vamos de cola fria mesmo. Cola de silicone fria. Já prendi aqui um pedacinho, tá vendo? Um pedacinho de cada lado. Agora, vou arrematar aqui, ó. Fixando ela aqui. Só você prender aqui, ó. Escolhe o tamanhozinho e prende. Tô colocando um grampinho só pra fixar mais, tá bom? Segurar aqui direitinho. Ó. Se você quiser depois, pra tampar aqui, você pode botar um enfeitezinho aqui em cima. Pra ficar bonitinho. É o que eu vou fazer. Aí, tampa essa cola. Ó. Já fiz aqui. Agora, vou fazer aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz ali em cima, eu faço aqui. Já preguei todos, tá vendo? Agora, eu tô botando umas pérolazinhas aqui, ó. Vocês podem botar uns lacinhos de fita. Podem botar qualquer coisa. Aqui. Como vocês também podem prender com, ó. Com fita de nylon. Isso aqui você pode amarrar com fita de nylon. Não esquece que depois de você dar bastante nó, você tem que queimar a ponta do nylon pra não escapar. Você pode botar com arame. Prender aqui com arame. Se vocês quiserem também. Aí, a ideia é de vocês. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor isso aqui, tá? Isso aqui é só uma forma de fazer. Agora, vocês podem usar o que vocês têm em casa. Tá? Ó. Simplesmente pra ficar bonitinho. A fita, gente, ó. Essa fita aqui tem mais ou menos 65 centímetros. Cortei uma ponta e a outra queimei. As duas pontas. Pra fazer um laço aqui, ó. Pra ficar um laço igual a esse aqui, ó. O que você tem que fazer? Aqui. E aqui, ó. Acho que esse tamanho aqui, ó. Tá bom pra botar ali. Então, o que você vai fazer aqui, ó. Você vai franzir. Essas duas perninhas aqui, ó. Dá um nozinho na ponta da linha. Vem aqui, ó. E faz uma costurinha reta na mão. Fez, ó. Puxa agora, ó. Viu? Ó. Segura. Pronto. Já ficou pra baixo? Agora, você vai medir aqui, ó. O meio daqui, ó. Pra você botar esse aqui bem no meiozinho aqui, ó. Ó. Pra não ficar uma partezinha pra lá, nenhuma partezinha pra cá. Vamos fechar esse aqui, ó. Ó. Arremata aqui. Arremata aqui. Pra não fugir. Pronto. Certo? Dá outro nozinho na pontinha aqui da linha. Agora, aqui ó, no meio, você tem que achar o meio aqui certinho, tá? Pro laço não ficar uma ponta maior do que a outra. Ó. Ó. Achou o meiozinho certinho? Aí você vai franzir essa parte junto com essa. Ó. Fazer assim, ó. Pra você poder ver melhor. Ó. Pronto, ó. Ficou assim feito. Aí, ó. Tá? Arremata. Ó. Pra ele não escapulir. Aí, ó. Tá? Ó. Viu? Bonitinho. Agora, nós vamos botar esse lacinho aqui, ó. É só o mimo, gente. Ó. Esse lacinho aqui. Tá bom? Segura aí que eu já mostro prontinho pra vocês. Terminei. Olha só que gracinha que ficou. Ó, ficou no lindinho. Olha, ele ficou de pertinho. Oi. Ficou, né? Vocês podem botar também o mimo aqui, se vocês quiserem. E aí, é por conta de vocês. Tá bom? Gostaram? Olha o lincinho pendurado. Hã? Você pra quem tem pouco lincinho, né, gente? Quem tem muito, bota mais, enche mais. Tá? E como eu falei pra vocês, pode prender aqui de várias formas. Não necessariamente precisa ser com fita. Tá certo? Então, gente, não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de compartilhar, não deixe de dar like e tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês receberem tudo que eu posto. Ok? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo pro coração de todos vocês. Fui! Um beijo lindo pro coração de todos vocês.